Bem pessoal, sinal, sintoma estranho que pode significar um câncer de estômago que muitas vezes o paciente não dá relevância. Eu vou explicar para vocês, você tem que ficar atento, porque quanto antes você descobrir esse câncer, melhor vai ser o tratamento, na grande maioria das vezes curativo. Então vamos lá só para vocês entenderem. É muito comum as pessoas terem queixas gastrointestinais, muito comum. Muita gente tem refluxo gastrointestinal, muita gente tem gastrite, muita gente tem às vezes intolerância alimentar. Muitas vezes, pelo costume, o hábito alimentar do paciente com alimento ultraprocessado e tal, ele queixa da barriga estufada. Só que alguns sintomas do câncer de estômago, ele confunde o paciente. Eu vou explicar para vocês como você diferenciar os dois. Primeiro aspecto é o seguinte, o câncer de estômago é um dos cânceres comuns e do câncer comum que, na grande maioria das vezes, quando você descobre precocemente, você faz uma cirurgia, retira aquele tumor e consegue curar o paciente. Mas muitas vezes o paciente tem sintomas que eles vão se agravando e ele acaba ligando aquele sintoma a outra doença. Por isso que tanto paciente acaba indo para a endoscopia, porque o próprio médico ficou na dúvida. Ele teve uma queixa gastrointestinal, aquilo piorou e o médico ficou na dúvida. Será que é da gastrite dele? Será que é do refluxo? Ou é um tumor? Porque o que acontece? Como as queixas gastrointestinais são comuns, as pessoas estão acostumadas a se queixar de refluxo, acidez no estômago. Só que muitos desses sintomas, eles se agravam por causa de um tumor, por causa de um câncer, até porque as mesmas pessoas que têm esses sintomas, às vezes a vida inteira, às vezes têm fatores de risco que fazem aumentar a chance de ela ter um câncer. Então, por exemplo, o cigarro é um aumento do câncer gastrointestinal. Pacientes que muitas vezes têm refluxos intensos, podem causar lesões aliepteliais e acabam predispondo a ter algum tipo de câncer nessa parte gastrointestinal. Os hábitos alimentares. Então, a gente sabe que o paciente com obesidade aumenta uma série de tumores gastrointestinais. A questão alimentar também, nesses alimentos ultraprocessados que acabam causando mais inflamação, eles também aumentam o câncer gastrointestinal. E quais são esses sintomas que estou falando para vocês? São justamente os sintomas muito parecidos com o refluxo. São sim sinais e sintomas muito comuns no câncer. Eu estou dizendo que não é para você se assustar. Não é que você tem sintoma que isso significa um câncer. Mas se você tem sintoma, esse sintoma se agrava, ele modifica, ele muda o padrão dele, é imprescindível você procurar ajuda médica. Quais são esses? A sensação de acidez, o refluxo do alimento, como o alimento estivesse voltado. Muitos pacientes desses, por causa dessa sensação do refluxo, ele tem muita tosse, tem incômoda, às vezes tem roquidão, acorda com gosto amargo na boca, muitas vezes tem dor, famosa dor na boca do estômago. Tudo isso é sinal e sintoma também de câncer. Não estou dizendo que é só câncer gastrointestinal de estômago, mas você tem que ficar atento. Teve esse sintoma novo, procure logo ajuda, que o médico vai te ajudar a diagnosticar. Se for câncer, vai tratar de forma precoce e na maioria das vezes vai curar. Caso isso avance, é mais difícil a cura, porque a célula já migrou para os outros tecídios e é mais difícil o tratamento. Espero ter ajudado.